Fala galera, aqui é a Ana Carol trazendo mais um vídeo de Destiny pra vocês Outro crisolzinho aqui jogando de nenhuma terra além Uma arma que eu tenho jogado bastante intimamente E que está me divertindo muito em jogar com ela Bom, eu estou jogando aí com as meninas, a Maite e a Kate E os meninos, o Guardião BRZ, Corel e Hard to Kill Esse time que a gente formou aí ontem foi muito bom Então não teve tantas kills pra alguém em particular Ficaram bem divididas as kills Mas eu espero que vocês curtam aí essa gameplay Eu estava usando de secundária essa escopeta que é a 2 para a cova Ela é da antiga DLC Eu achei ela ali no meu cofre e resolvi dar uma chance pra ela E é uma excelente arma Não tem o alcance da fura-festa nem da tourada Mas ainda assim tem um alcance legal, bem bacana aí pra uma escopeta Acho que o máximo de alcance que uma escopeta deveria ter Peguei vários kills aí de nenhuma terra além Às vezes tive o azar de errar o crítico E aí nenhuma terra além é complicado Quando você erra o crítico tem muito o que fazer Esse kill aí eu não sei o que aconteceu que eu não peguei ele Porque na minha concepção eu tinha martelado a cabeça dele aí Mas enfim Peguei vários kills de nenhuma terra além A gente estava com uma estratégia Uma estratégia bem eficiente aí De dominar uma das bandeiras A ou C E fazer de tudo pra manter a B sobre o nosso controle Então sempre que a gente perdia a B A gente arranjava uma forma de ir recuperar a bandeira de novo Eu comecei aí numa série boa Depois vocês vão ver que eu vou começar a morrer um pouco Desandou um pouco aí o jogo pra mim Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma excelente partida aí na minha opinião Eu não tive muito sucesso aí com o meu super Não sei porque tem partida que eu mato 4 Mato às vezes até 5 Com a pistola dourada aí Às vezes eu mato tipo 1 ou 2 Erro tudo Ó, vocês verem que a gente percebe que uma bandeira tá sendo tomada E já vai atrás de recuperar mais um headshot No Gui Pro BR Gui Pro BR deve pensar que eu odeio ele Porque, né Toda vez que a gente cai um contra o outro Ele me mata muito Mas eu mato muito ele também O cara tem um probleminha de lag Mas não vem ao caso Eu tava Algumas pessoas podem falar Ah, você tá camperando o que isso e aquilo Mas, galera, não é camperar A gente montou uma estratégia de proteger a bandeira B Ó, esse cara aí, ó Não sei como ele não morreu De proteger a bandeira B E o meu papel como sniper é ficar Protegendo os cantos aí Pra que ninguém avance pelas laterais E entre ali na B Eu queria ter meu super aí na hora da pesada Ó, o cara tá com um pouquinho de delay esse jogo Então vocês vão ver que às vezes eu mato algumas pessoas E demora um pouquinho pra aparecer o kill Na pesada eu não tive muito sucesso Às vezes eu não tenho muita sorte Ó, quase que eu morri Mas os teammates se protegeram bem nesse momento E eu tava usando a resposta do amanhã Que é uma excelente bazooka Só que, assim, ela não segue Então não rastreia os alvos Então você tem que atirar Com um pouquinho de sabedoria E coisa que eu não fiz Ó, aí eu vi o cara pulando Eu atirei Aí a gente ia atirar de novo Com ele pulando Então, se a bazooka não rastreia Nem vale a pena fazer isso que eu fiz Ó, foi um show de horrores Até finalmente eu pegar esse cara Depois de três rockets disparados nele Então, assim Se a sua bazooka não rastreia Tem que atirar Sabendo que você vai matar Senão é um desperdício dos seus rockets Aí peguei um implacável Tipo, comecei bem realmente sem morrer Acho que daí que dá uma desandada Porque a gente começa a perder a bandeira C ali Até fiz um uso razoável do meu super nesse momento Mas acabei tendo a minha série interrompida Porque, né Três caras juntos É difícil de você matar e sair viva Mas aí tudo bem A gente perdeu ali a C Eu tentei voltar pra lá Porque eu gosto dessa bandeira C Então, tava dando uma Uma olhada aí nessa área Vendo se dava pra capturar Mas aí eu percebi que meu time começou a capturar a A ali Se vocês olharem no símbolo da bandeira A A galera começou a pegar a A Então não tem motivo pra avançar na C Se você tá segurando já uma das bandeiras Deixa a outra bandeira como ela está Pros seus adversários capturarem E manterem o controle dela Assim o jogo não vira aquela coisa louca De inimigo spawnando o tempo todo Em um lugar diferente Isso faz você acabar perdendo um pouco O controle da partida Então é isso Mantenha uma das bandeiras aí É... Controlada Faz o possível pra segurar a bandeira B Ao momento de lag aí Que vai acontecer Não sei como esse cara me mata Mas faz parte Ele tava de dançarino Então essa é a dica principal Que eu dou pra vocês Quando estiverem jogando controle Não sai capturando as bandeiras Sem pensar aí no spawn Sem pensar em estratégia, galera Se você pegar as três bandeiras Você vai ver que seu time Você vai fazer pontos Beleza, vai fazer bastante pontos Mas vai chegar uma hora que você Os caras vão começar a nascer atrás de você E você não vai ter como se defender Como se proteger Então eu comecei a dar uma... Olha isso, galera O que vai acontecer Eu dou um headshot nele De nenhuma terra além Mas olha o alcance da última palavra Depois as pessoas reclamam Que as armas vão ser nerfadas Mas faz sentido Um canhão de mão que nas stats Tem um alcance baixo Matar naquela distância Não faz, galera Então, assim Não é choro nem nada Mas é... Precisa realmente ser nerfada Essa última palavra Espinho todos os canhões de mão Peguei o cara invisível Mas isso vocês já me viram fazer Muitas vezes Eu sou mestre em matar gente invisível Mesmo não enxergando tão bem Sou meio cega às vezes Mas eu consegui Consigo matar os caras invisíveis Com certa facilidade Aí o Gui Pro pegou A munição pesada Mas eu dei um jeito De matar ele Só que... É... Isso é uma outra coisa Importante que vocês Têm que fazer Contestar sempre A munição pesada Do inimigo Vocês viram que o único Cara que abriu ali Perdeu a pesada Porque eu matei ele Mesmo que você Você vai morrer Vale mais a pena Você se sacrificar Aí pelo time Para o adversário Não ter pesada Do que você ir correndo Para pegar a sua pesada E de repente Não... Os outros Os inimigos pegam E você não consegue Fazer nada com a sua Porque morre antes Para uma bazucada deles Ou uma metralhada deles Então... É sempre bom Quando você está jogando No time assim Organizado Que nem a gente estava É... Fazer isso De contestar A pesada dos inimigos Não só E pegar a sua Então faz parte Tudo das dicas Que eu gostaria De dar a vocês Agora isso Eu não vou entender O que aconteceu O cara lá de longe Me matou De mentira De Felwinter Tipo, estava muito longe Tudo bem que eu estava Com pouca vida Mas não tem cabimento Se alcance Enfim Eu não sei Se foi o lag dele Que o Gui Pro Ele é um pouquinho lagado Mas... Errei o crítico Aí depois eu consigo Pegar ele de volta Ó, eu beitei ele ali Joguei minha granada Em cima da parede Sabia que ele ia vir correndo E morreu Então é isso galera Essa foi uma partida Aí jogando de nenhuma terra além Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham Curtido as dicas Que eu dei pra vocês Toda semana a gente vai streamar Aí no canal da Kate Essa galera aí As meninas E se não tiver Outras meninas Os meninos também Então vou deixar o link Do canal dela No Twitch Pra vocês Acompanharem As nossas streams Espero que vocês gostem Por favor comentem Deixem seu like Compartilhem aí com os amigos E até o próximo vídeo Falou Pergunte a si mesmo O que você faria Se a sua voz É o chamado Sempre assim Você busca grandes desafios E até o próximo vídeo